Olá, a nossa videoaula de hoje vem tratar de um tema atual e muito interessante. Já faz algum tempo que nós estamos conversando sobre a Lei 13.019 e hoje nós vamos tratar de um recorte da Lei 13.019, que é o seu artigo 29. No artigo 29 desta lei, nós temos que os recursos oriundos das emendas parlamentares podem ser repassados para as entidades sem que haja chamamento público. Esse artigo combinado com o orçamento impositivo, que também é uma inovação do nosso ordenamento jurídico, requer que nós tenhamos uma atenção para que os objetivos da Câmara sejam realmente atendidos. Vamos começar explicando um pouquinho sobre a Lei 13.019. Esta lei, ela veio para regulamentar o repasse de recursos para as entidades, muitas vezes conhecidas como ONGs. Na verdade, são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Bem, nós temos muitas dessas entidades que prestam trabalhos sociais relevantes e quem vivencia o dia a dia do município é a vereadora, o vereador. E muitas vezes essas entidades precisam de recursos para poder alcançar a sociedade. Essas atividades sociais, esses projetos que muitas vezes vêm a auxiliar o poder público, porque essas entidades sem fins lucrativos prestam relevante trabalho social. E nós estamos aqui falando das entidades sérias, daquelas pessoas que se dedicam a causas sociais, que deixam às vezes o seu trabalho, o seu dia a dia, para se dedicar a essas causas. Enfim, muitas vezes a Câmara, através de seus vereadores, quer passar recursos para essas entidades. Agora é possível, mas nós temos que saber que existe uma técnica para que nós possamos fazer com que esse recurso realmente chegue na sociedade. Ou seja, não basta boa vontade. Nós precisamos saber como fazer. Então, primeiro passo. Antes de eu dizer para a entidade que vou enviar uma emenda, eu preciso saber se ela está em condições de receber esse recurso. E eu falo de condições legais e de condições de execução daquela atividade ou daquele projeto que nós pretendemos que a entidade faça. Assim, a gente precisa conhecer a Lei 3019. Nós precisamos saber o que é uma OSC, uma Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos. O que ela precisa para poder receber esse recurso? Qual é o objeto dessa atividade, desse projeto que nós queremos trabalhar? Enfim, após a adequação com a Lei 13019, verificação de se a entidade comporta os requisitos legais, se ela se enquadra em uma organização social sem fins lucrativos, que vai visar o bem da sociedade, que tem interesse público. Nós vamos verificar se o objeto é compatível. Nós vamos, é óbvio, analisar o estatuto dessa entidade primeiro. Depois nós vamos verificar se os documentos dela estão ok para receber esse recurso. Após, é preciso, então, encaminhar uma emenda ao projeto de lei orçamentária dentro dos limites propostos na nossa lei orgânica. Ou seja, a gente vai ter que ter recepcionado na lei orgânica as emendas 86 e emendas 100 da Constituição Federal, para que possamos, então, fazer essa apresentação. Ainda, o regimento interno da Câmara precisa dar o procedimento para a apresentação dessas emendas. Ou seja, cada vez mais se abre um espaço para que o Poder Legislativo, que é, através do artigo 1º da Constituição Federal, o poder que representa a comunidade, a democracia, se dá através de seus representantes. Então, a Câmara, a palavra, a vontade do povo, cada vez mais está podendo alcançar a sociedade de forma mais eficaz os recursos que ela precisa. Para isso, nós precisamos nos preparar. O IGAM conta com cursos, com informativos, com textos no nosso blog e com um atendimento para cada caso que vocês queiram verificar sobre esse assunto. Para nós, será uma satisfação poder atendê-los. Então, pensem na Lei 13.019 como uma lei de importância para a sociedade e, mais ainda, pensem em um orçamento impositivo como uma possibilidade da Câmara cada vez mais fazer pelo povo. Obrigada.